Cachorro, conversando com o Renato, o Renato falou assim, vou meter logo um cachorrão que assim o vagabundo não vai entrar na minha casa e vou ter um desconto. Olha, tem certas raças de cachorro que são, as seguradoras não aceitam. A seguradora fala que sim, se você tivesse cachorro não quer trabalhar com você. A maioria não quer, tem algumas que aceitam, por quê? Qual que é o problema? O problema é que o seguro é um pacote, então ele inclui o seguro do imóvel, mas inclui também a responsabilidade civil. Então, se esse cachorro sai da casa e ataca uma criança, ou a responsabilidade civil está na casa. Então, a maioria das seguradoras não querem saber de casa que tem Rottweiler, que tem Pastor Alemão, Pitbull, outro entre elas. Então, tem algumas seguradoras que vão aceitar, mas vão excluir a responsabilidade civil, que é o meu caso. Então, não é bom ter um cachorro de guarda, um cão de guarda bravo. É, assim, eu tenho, eu amo minha cachorra, né? Ela não é brava, mas ela está no sangue dela, porque ela é Pitbull. Então, eu tenho um seguro, no caso, que é um seguro canino. Que já é um extra. Um extra, se acontecer alguma coisa... Então, não é o que nós queremos aqui, que é o que nós queremos economizar. Então, esquece o Pitbull. Eu faço apertada também, porque eu podia estar com outra seguradora, de repente, pagando até menos, mas a outra não me aceita, porque eu tenho... Eu aceito o cachorrinho. O cachorrão. Então, Renato, esquece esse negócio de ter um cachorrão na tua casa. Põe alarme. Põe alarme, que é muito mais... Mais seguro. É, mais seguro. Põe alarme, que é muito mais seguro.